Oi gente, tudo bom? Esse tipo de vídeo eu já andei postando por aqui. Pra quem não conhece, existe uma plataforma roxa que é a concorrente do YouTube, que eu não posso falar o nome dela porque os algoritmos odeiam. Então a plataforma roxa eu vou deixar tanto aí no vídeo quanto embaixo do vídeo. Embaixo eu sempre coloco os links complementares de todas as minhas outras redes sociais, inclusive dessa plataforma roxa, onde eu faço live. Ou seja, eu costumo fazer live quase todo dia, depende muito do que eu preciso fazer também. E aí às vezes eu gravo todo o processo do que eu preciso fazer, seja com Photoshop, seja na Aquarela Mão, seja escrevendo, fazendo minhas anotações, como se fosse o método Pomodoro enquanto eu trabalho. É muito comum lá na plataforma roxa, não sei se vocês estão acostumados, se vocês conhecem, tá? Então, aqui é um trecho da minha live. Se você não conhece, me segue lá na outra plataforma, porque o conteúdo que eu ando fazendo lá é diferente aqui do YouTube. A forma que a plataforma roxa trabalha com a interação, com o processo de criação, é bem diferente do YouTube. Então talvez, se vocês gostam de conteúdo assim, mais lento, que mostra literalmente passo a passo de tudo que a gente faz, vocês vão gostar desta plataforma, tá bom? Aqui no YouTube eu vou manter os vídeos que eu sempre faço, que vocês já estão acostumados, mas lá durante as lives, como é ao vivo, o processo é diferente, tá bom? Espero que vocês gostam e que se divirtam com o vídeo. Eu não consigo encontrar você, Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.